Falar de ciência, tecnologia e inovação já ultrapassou os limites dos laboratórios, universidades, grandes empresas e institutos. Está numa brincadeira de criança, numa roda de conversa de estudantes no nosso dia a dia. O NBR Entrevista mergulhou nesse universo numa série especial. No programa de hoje, vamos falar de biocombustíveis e muito mais. Assuntos que interferem até no nosso bolso. Não sai daí que o programa está só começando. A CIDADE NO BRASIL É um jornal realizado anualmente em todo o país e que recebe milhares de visitantes. E nosso convidado para falar de biocombustíveis, energias renováveis e novas formas de geração de energia É o Eduardo Soriano, coordenador geral de energia, combustíveis, petróleo e gás do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Muito bem-vindo ao NBR Entrevista. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer do Ministério da Ciência e Inovações e Comunicações prestar informação a toda a sociedade brasileira. Bom, Eduardo, no momento em que o país passa por uma grave crise de escassez de água, que acaba reduzindo o nível dos nossos reservatórios de norte a sul, É imprescindível tratar de inovação na forma de geração de energia? Sim, isso é muito importante porque a maior parte da energia elétrica do Brasil é produzida por meio da água. A água armazenada no reservatório. Se os reservatórios estão baixos, vai faltar energia. E para isso precisamos diversificar as fontes de energia no Brasil. Então, dá esse panorama para a gente de como essa queda no nível dos reservatórios acaba afetando até o bolso do consumidor. Por que isso acontece? Bem, em torno de 80% a 90% de toda a energia elétrica no Brasil é gerada de fonte hídrica, ou seja, a água armazenada nos reservatórios. Se os reservatórios estão baixos, significa que nós temos que gerar energia de outra forma. Uma das opções é a energia de fonte térmica gerada com óleo diesel, que custa muito caro. E por isso que existem as bandeiras tarifárias. E justamente a população está sofrendo esse acréscimo da tarifa por causa disso. Mas a outra solução é tecnológica. Inserir novas fontes de energia, como por exemplo a eólica, a solar e a biomassa. A gente pode dizer que as termoelétricas são vilãs não só para o bolso do consumidor, mas também para o meio ambiente? Elas poluem mais? Sim, por um lado ela é vilã para o bolso, mas por outro lado ela dá um pouco de segurança ao sistema elétrico. Porque nós só valorizamos alguns bens e serviços quando falta. Por exemplo, você só nota que a energia é importante quando ela falta. Você só nota que a água é importante quando ela falta. Então é isso. Então a energia térmica tem essa desvantagem de ser um preço, mas tem essa vantagem. Mas por outro lado ela polui bastante. Gera bastante poluição e gases de efeito estufas que provocam o aquecimento global do planeta. E você citou aí novas fontes de energia limpa e renovável, como a solar e a eólica, por exemplo. Como o Brasil está avançando na adoção dessas novas energias? Além de eólica e solar, vou falar primeiro da biomassa. A energia de biomassa gera muita energia elétrica no Brasil. Por exemplo, quando você produz etanol, sova o bagaço e o bagaço é queimado e produz energia elétrica. Atualmente o Brasil está inserindo em larga escala energia eólica, principalmente no litoral do Nordeste e do Rio Grande do Sul. E agora está começando em larga escala a energia solar fotovoltaica. Por quê? A energia solar térmica, aquela que aquece os chuveiros, já é muito comum no Brasil. Principalmente nos lugares que tem mais sol, como no Nordeste, no Centro-Sul do Brasil. A gente pode dizer que num país tropical como o nosso, a gente tem fonte rica dessa matéria-prima, sol e vento, né? É, nós temos muito sol e vento, mas é interessante que em relação à energia solar, nós fizemos, vimos uma reportagem na revista espanhola, que dizia assim, o gigante dormindo debaixo do sol. E é isso que estava acontecendo, nós não estávamos usando em larga escala a energia solar, esse potencial. E justamente agora, nos últimos dois, três anos, que a energia solar fotovoltaica está entrando na matriz elétrica do país. E o Brasil tem também parcerias com outros países para avançar nesse tema, né? Em que consistem essas parcerias, essa cooperação? Sim, é muito importante as parcerias internacionais, porque um país nunca consegue desenvolver toda a tecnologia, toda a indústria sozinha. Então, o Brasil tem parceria com muitos países. Em especial, na área de energia, nós temos parcerias importantes com a Alemanha, com o Reino Unido, com a Noruega. Por exemplo, com a Alemanha, nós temos um projeto que pretendia criar condições no Brasil para botar energia solar térmica de alta temperatura, que é uma energia um pouco diferente, que usa espelhos e produz energia. Um outro exemplo é a parceria com o Reino Unido. Nós temos muitos trabalhos para armazenar energia. Igual eu falei, hoje o dia os reservatórios estão muito baixos. E como é que você vai armazenar energia? Você precisa de dispositivos para armazenar energia. E isso é um exemplo de uma parceria com o Reino Unido. Bom, e a inovação para garantir a sustentabilidade passa não só pela energia que abastece nossas cidades, mas também aquela que move nossos carros, veículos, equipamentos. A gente está falando aqui de biocombustíveis. E num passeio aqui pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília, a gente descobriu que por aqui esse assunto não pode faltar. Confira agora na reportagem da TVNBR. Realidade virtual. A eletricidade na prática. Estudo dos planetas e do espaço. São 70 mil metros quadrados de ciência, aplicada nas mais diversas áreas do conhecimento. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília, o que não falta é inovação. Eu gosto muito de ciências, química, física e animou bastante. Aqui os visitantes podem ver e vivenciar, das tecnologias mais modernas das Forças Armadas, a robótica aplicada para acessibilidade. Na capital federal, participam mais de 70 instituições e quase 100 escolas públicas do Distrito Federal. Esse estande mostra um pouco dos biocombustíveis, que são mais sustentáveis, feitos com matérias-primas renováveis. Aqui, os técnicos e pesquisadores explicam o processo de produção do biodiesel, que é feito a partir do óleo extraído de grãos como a soja, por exemplo. Agora, o desafio da Embrapa é diversificar as matérias-primas utilizadas. Eu gostei muito desta feira, inclusive o projeto aqui do biodiesel, mostrando o desenvolvimento que o Brasil pode ter futuramente. Hoje o Brasil é um dos líderes mundiais na área de biocombustíveis. Durante muitos anos foi o principal produtor de etanol, hoje somos o segundo colocado. Estamos apenas atrás dos Estados Unidos, que produz um etanol de menos eficiência, que é o etanol a partir de milho. Então, Soriano, o Brasil é destaque na produção de etanol? Não só de etanol, mas de biocombustíveis. Um dado que ninguém conhece no Brasil é que em 1927, o primeiro carro etanol rodou no Brasil. Ou seja, nós temos uma longa tradição de veículos etanol. Atualmente, nós misturamos o etanol na gasolina e também temos os veículos flex, que podem usar tanto etanol como gasolina em qualquer percentual. Mas não é só etanol, porque esse é o que a população mais fala e mais vê. Mas também temos o biodiesel. O biodiesel é misturado no diesel em todo o Brasil, assim como o etanol misturado a gasolina em todo o Brasil. Atualmente, nós colocamos 27% de etanol na gasolina e 8% de biodiesel no diesel. E isso traz resultados muito bons, resultados ambientais, econômicos e sociais. Agora, falando diretamente para o motorista, quais as vantagens de abastecer com o biocombustível, até para o desempenho do carro? Bem, em termos de desempenho, os veículos hoje estão preparados para essas misturas. Então, afeta pouco o desempenho. Mas existe uma coisa muito importante, que é o desempenho ambiental. Quando você utiliza biocombustíveis, você reduz as emissões, reduz a poluição. E isso nós temos que levar em conta. Às vezes, a população reclama que o biocombustível é um pouco mais caro, mas não podemos só olhar a questão de preço. Temos que olhar a nossa saúde, a saúde nas nossas cidades. E as próximas gerações. E as próximas gerações. E o biocombustível no Brasil dá muito emprego. Dá emprego no campo, na indústria e nas cidades. E isso é muito importante. Movimenta toda uma cadeia produtiva. E que outros tipos de biocombustíveis, de fontes de biocombustíveis, você poderia destacar? Aí, a Embrapa entra como uma grande parceira nessas pesquisas? A Embrapa é sempre um grande parceiro do Ministério da Ciência e Tecnologia, porque toda a agricultura brasileira deve muito a Embrapa. E também a Embrapa deve, o Brasil deve a Embrapa também, aos biocombustíveis. Isso é muito importante. Mas também é muito importante as universidades e centros de pesquisa no Brasil inteiro que trabalham com esse assunto. Agora, em relação a fontes, nós temos as fontes mais incríveis. Uma delas é as gorduras animais de matadouros. Ninguém sabe, a população não conhece, mas aproximadamente 15% do biodiesel brasileiro vem dessas gorduras animais residuais. O que era um problema ambiental passa a gerar divisas ao Brasil. Um outro exemplo é o lixo. O lixo pode ser transformado em combustível. Isso é uma coisa incrível. Parece, assim, coisa de ficção científica, mas isso é uma realidade. O lixo pode se produzir o biogás e você pode ou queimar ou refinar o biogás e transformar em biometano e botar em veículos, logicamente, preparados para esse novo biocombustível. Ou seja, tudo isso é fruto de muita pesquisa, né? Já que você tocou no assunto do lixo, dos resíduos orgânicos que a gente produz, vamos ver agora em mais uma reportagem da TVNBR como esse lixo acaba virando biocombustível. Dá uma olhada. A Embrapa Agroenergia, localizada em Brasília, é um complexo especializado em pesquisas tecnológicas para a conversão de resíduos orgânicos em biocombustíveis e produtos químicos. Para isso, conta com um banco de micro-organismos com cerca de 10 mil unidades e mais de 30 pesquisadores. Atualmente, são 34 tecnologias em desenvolvimento. A larga experiência da Embrapa Agroenergia na área de bioquímica levou a unidade a ser credenciada pela Embrapi, uma organização social que tem parceria com o governo federal para financiar pesquisas de inovações tecnológicas no setor industrial. Aqui, já são 15 projetos na fase de negociação com as indústrias. Essa parceria trouxe um contato muito mais direto agora com o setor produtivo, com as indústrias. Então, nós temos um contato bem próximo com o setor industrial para desenvolver projetos de pesquisas que realmente façam uma conexão com a demanda da empresa. Essa parceria entre Embrapi, Ministérios da Educação e Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações continua a abrir portas para novas descobertas. Mais nove instituições foram credenciadas para receber 52 milhões de reais do governo para financiar as pesquisas. Soriano, parcerias como essa podem, então, alavancar a pesquisa e a produção de energias renováveis? Sim, é muito importante as parcerias que ninguém desenvolve nada sozinho. Isso se dá em países e instituições. Então, é sempre importante ter a parceria das empresas com as universidades e centros de pesquisa. Porque não adianta nada a gente criar conhecimento da universidade se esse conhecimento não for transferido para as empresas. Ou seja, pesquisa gerando divisas. Esse é o ponto. Bom, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo e na volta vamos falar de uma tendência. Afinal, você já deu uma voltinha num veículo elétrico como esse aí? É já já, não sai daí. Já estamos de volta com o NBR Entrevista que hoje recebe o Eduardo Soriano do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Bom, Soriano, já foi o tempo em que falar de veículos elétricos era coisa do outro mundo ou lá do outro lado do mundo, do Japão, por exemplo. Essa já é uma tendência mundial e você que está nos assistindo vai entender melhor como esses carros funcionam numa reportagem produzida pela TV Brasil para uma série especial sobre veículos elétricos. Dá uma olhada. Essa é a minha primeira vez na direção de um carro como esse. Primeira coisa, ligar o motor. Henrique, como é que faz? É muito simples. Aperta o pedal do freio e o botão de start-stop atrás do volante. A luz azul acendeu, o carro está ligado. Motor ligado, hora de partir. E como que faz? Gira a manivela para a posição D e você está pronto para partir. Vamos ver. O modelo é elétrico. Para andar, o carro só depende da energia que vem da tomada. Ao invés de procurar um posto de combustível você vai carregar o seu carro quando você não está utilizando o seu carro quando você não precisa dele. Ou seja, à noite na sua casa no seu trabalho ou eventualmente em shoppings, supermercados lugares onde o seu carro vai estar lá e por que não vai estar carregando. O maior benefício dos veículos elétricos é ambiental. O carro elétrico, o puro elétrico é zero emissão então ele não tem uma emissão de CO2 durante o uso dele. Porque você põe energia elétrica e ele tem um motor elétrico que não emite. Tem aí o desgaste do pneu alguma coisa do tipo que tem uma emissão de carbono mas é muito baixa. Os veículos são os principais responsáveis pela poluição urbana e os combustíveis fósseis como gasolina e óleo diesel são os mais prejudiciais. Dá para ver o problema no horizonte e muitas vezes de perto. Este caminhoneiro foi pego pela fiscalização ambiental. óleo. E por que, senhor? O óleo é temperado. Você, certeza. E o óleo é meio barato aí a gente já fica até com medo, entendeu? Mas eu tinha que abastecer. Nessa época de inverno, sobretudo, é muito importante o controle de fumaça no estado. A emissão de material particulado de combustíveis fósseis. E é um primeiro passo para nós sensibilizarmos da importância da inspeção veicular de veículos a diesel no nosso estado. Os índices de poluição do ar estão duas vezes acima do limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde na capital paulista, que tem uma frota de 8 milhões de veículos. Falta de ar, né? Eu já estou rouca justamente por causa do tempo. Rinite ataca. A garganta seca e a vista lacrimejando. Dor de cabeça por causa da sinusite. é complicado, né? Tempo assim ficar ruim para todo mundo, né? Estimativas da Universidade de São Paulo apontam que 20 pessoas morrem por dia na região metropolitana, vítimas de doenças cardiorrespiratórias. Você está alterando o ambiente ideal de um organismo, de um ser humano viver através de uma agressão crônica que é o poluente. Então, fatalmente, quem vive em ambientes com altos índices de poluição vai ter uma maior chance de desenvolver doenças cardiorrespiratórias. A solução é investir em combustíveis mais limpos. O Brasil criou o etanol, que é uma fonte renovável. Mas o álcool combustível está distante dos ganhos ambientais dos carros elétricos, que tem chegado lentamente no país. Hoje, a frota é toda importada. são menos de 4 mil veículos, 85% deles híbridos. Você vê países, por exemplo, grandes fabricantes de veículos, já sinalizando que em alguns anos a produção de veículos do ponto de vista a motor a combustão interna já serão extintos. Então, você não tem, digamos, esse tipo de preocupação de sinalização no Brasil. Nós só vamos diminuir a emissão desse material através da mudança da matriz. Então, veículos a etanol, com veículos elétricos, veículos híbridos, inclusive, principalmente, as frotas. As frotas de ônibus que circulam nas grandes regiões, sobretudo aqui na região metropolitana de São Paulo, tem veículos movidos a diesel. Quer dizer, isso é um contrassenso, um grande desrespeito ao meio ambiente. A emissão direta de um veículo elétrico é zero. Então, para o ambiente urbano é ótimo. Quando a gente fala de poluente global, CO2, aí já é preciso fazer uma análise mais apurada, porque é preciso saber de onde vem a energia elétrica, qual a fonte que foi usada para gerar a energia elétrica que o veículo utilizou. A gente viu que tem muitas vantagens, os veículos elétricos, além de reduzir a poluição, eles também são mais econômicos para o consumidor, mas a gente sabe que aqui no Brasil essa frota ainda é muito pequena. Quais os desafios, os entraves para a adoção dessa tecnologia, para que, de fato, os veículos elétricos cheguem às nossas concessionárias? A primeira é a questão de preço, que mesmo em outros países, onde está começando uma inserção bastante grande desses veículos, ainda é muito caro. Esses países estão criando, inclusive, incentivos financeiros e não financeiros para incentivar a população a adotar esses novos veículos. Mas nós temos um ponto importante. Não é questão só de chegar os veículos ao Brasil. Nós não podemos se tornar um mero importador de veículos no Brasil. Nós temos que produzir no Brasil, nós temos que desenvolver tecnologia no Brasil e temos que desenvolver, às vezes, tecnologias apropriadas ao Brasil. Porque, muitas vezes, se acha que, por exemplo, um gerador de energia eólica da Europa funciona no Brasil muito bem. Não é verdade. Só para você ter ideia, nesse caso, o vento da Europa é diferente do vento do Brasil. Então, nem sempre funciona tão bem assim. Aqui, lembrando que nós estamos em um país tropical, é muito calor, as distâncias são muito grandes e a autonomia desses veículos ainda é muito baixa. Nós precisamos de postos de recarga, uma série de infraestruturas para que isso tudo funcione. não é tão fácil assim. E existem pesquisas, investimentos para avançar nesse tema? Existe. Nós temos até uma experiência muito interessante que é a de Itaipu, que tem um projeto que está produzindo vários veículos elétricos em caráter experimental, inclusive aqui, no Ministério das Minas e Energia, que mesmo em Brasília, tem um veículo de Itaipu funcionando e rodando em Brasília e funciona normalmente. Então o Brasil está acompanhando essa tendência? Está acompanhando essa tendência, mas nós temos que evoluir. Igual falei, temos que desenvolver tecnologia no Brasil e temos que ter parcerias internacionais. E a gente sabe que recentemente você participou de um grande evento na Alemanha sobre veículos elétricos. Conta para a gente o que você viu por lá. Essa é uma dificuldade também de outros países implantarem os veículos para valer? O que a gente notou lá é que todas as montadoras, as grandes montadoras, estão produzindo seus primeiros modelos de veículos elétricos ainda muito caros e ainda com muitos problemas. Por exemplo, a autonomia. A maioria dos veículos só tem autonomia de 200 a 300 quilômetros. Mas, em princípio, poderia não parecer uma limitação. Mas quando você vê que a bateria desse veículo tem que ser recarregada e a bateria na condição mais rápida demora meia hora para carregar, imagine só você meia hora num posto de eletricidade abastecendo seu carro. Você já reclama hoje de ficar cinco minutos. Mas, a maioria das vezes, demora-se até oito horas para abastecer a bateria de um veículo elétrico. E isso ainda é um problema. Ou seja, ainda tem muito que avançar em pesquisas, né? E o governo brasileiro tem também uma parceria com a Alemanha e como funciona essa parceria. O governo brasileiro começou uma parceria em 2017 para desenvolver a eletromobilidade no Brasil com a Alemanha. E essa viagem foi parte desse acordo onde foram vários ministérios entender um pouco a questão de veículos elétricos principalmente na Alemanha. Não só a questão do setor produtivo de veículos elétricos, mas as políticas públicas para veículos elétricos que são necessárias para implantar. E o que a gente nota lá na Europa é que os veículos elétricos por si só não entrarão no mercado a não ser que tenham incentivos financeiros e não financeiros porque ainda são muito caros. E ainda tem outros problemas de infraestrutura de recarga. porque para recarregar um carro elétrico em média se demora no melhor caso meia hora mas em geral entre 6 e 8 horas. Imagine você tendo que sair de emergência com o carro e você ter que esperar 6 ou 8 horas para ser recarregado. E o Brasil também estuda a adoção de veículos híbridos. O que seriam esses veículos? Conta para a gente como eles funcionam. Veículos híbridos é entre o veículo atual e um veículo elétrico. Como é que ele funciona? Ele tem um tanque de combustível que gera energia elétrica carrega a bateria e a bateria aciona motores elétricos nas rodas. Então como é que funciona isso? Você qual é o problema que isso resolve? Primeiro a eficiência do carro aumenta muito. Só para ter ideia um veículo híbrido pode rodar de 20 a 30 quilômetros por 1 litro de combustível. Isso aí é ótimo. Sonho de consumo. Sonho de consumo. Ainda são um pouco mais caros mas ainda são mais baratos que os veículos elétricos. E a gente pode dizer que esse sonho de consumo está perto ou longe de ser concretizado? Olha, eu diria que ainda está um pouco longe para o brasileiro. Só para vocês terem ideia nós tivemos na Volkswagen no stand da Volkswagen na feira da Alemanha e um app elétrico com autonomia autonomia de 200 quilômetros custava 25 mil euros ou seja em torno de 80 a 90 mil reais e ou seja isso é um preço muito caro e por causa disso no caso o governo alemão está dando 4 mil euros ou seja em torno de 15 15 mil reais mais ou menos de desconto para quem comprar esse carro. Para quê? Para incentivar a compra ou seja isso a gente está usando as políticas públicas para incentivar a nova tecnologia que por sua vez incentiva a indústria e isso gera divisas ao país. E o governo brasileiro estuda incentivos como esse futuramente? O governo ainda vai estudar os mecanismos porque não é tão simples assim e não é só incentivos financeiros tem não financeiros por exemplo na Europa estão criando em certas áreas locais onde quem tem veículo elétrico pode trafegar quem tem um veículo convencional não pode trafegar isso é um exemplo de incentivo não financeiro. Está certo Soriano o nosso programa infelizmente já está chegando ao fim agradeço muito suas informações e sua participação aqui no NBR Entrevista. O Ministério que agradece está sempre à disposição da TV NBR e de toda a sociedade para fornecer informações sobre os avanços da ciência tecnologia e inovação no Brasil. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Bom a gente fica por aqui para rever esse ou outro programa da série especial sobre ciência e tecnologia basta acessar lá o nosso canal no YouTube que aparece aí na sua tela e a gente também conta com a sua sugestão de pauta de entrevista manda um e-mail para a gente para programasnbr arrobaebc.com.br eu vejo você no próximo programa obrigada pela companhia até lá. Tchau. 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 Tchau.